Salve galera! Começando mais um vídeo no canal Pintando o Sete! Então galera, estamos aqui mais uma vez no Morro do Guarani O Pico do Guarani, quem fala? O Pico do Guarani, como vocês viram na introdução, a cruz É um marco do Morro do Guarani, perto de Piporã E estamos aqui para erguer o drone Estamos aproveitando demais esse drone Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos Vamos aqui, erguer ele aqui e vamos mostrar Mostrar de cima, como que é A natureza também Mostrar de volta ao redor Tudo bonito e a cidade também está bem perto Piporã, Londrina E vocês vão acompanhando aí Quem não é inscrito, vai se inscrevendo Curte aí, comente Ative o sininho de notificação Instagram, embaixo aí, de todo mundo do canal E o dedão no? No like, sai no like aí galera E é de graça né Mau? É isso aí galera Mas vai acompanhando aí né E vamos embora então mamãe É, vamos mostrar então por cima aí Bora pro vídeo Bora lá Vai lá Tchau 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 Tchau